Amor da minha vida, não te quero ver Estás tão diferente, não te quero mais Vai embora, que eu não quero ver Estás tão diferente, não te quero mais Não te quero mais Amor da minha vida, não te quero ver Estás tão diferente, não te quero mais Vai embora, que eu não te quero ver Estás tão diferente, não te quero mais Amor da minha vida, não te quero mais Amor da minha vida, não te quero mais